Nada igual ao teu redor Tudo se faz no teu olhar O universo se formou no teu falar Teologia pra explicar Ouve-me bem pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Eu sei que há um Deus amigo a dar Tô pequeno e frágil querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ao dar-me de beber Da água da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada igual ao teu redor Tudo se faz no teu olhar O universo se formou no teu falar Teologia pra explicar Ouve-me bem pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Eu sei que há um Deus amigo a dar Eu sei que há um Deus amigo a dar E eu Tô pequeno e frágil querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ao dar-me de beber Da água da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao ateu Ninguém explica Deus 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 Amém.